Já estamos na reta final do ano de 2021, próximo já do mês de dezembro, também do Natal. E aqui no município de Rolim de Moura, o Alex Tedeschi desenvolve a campanha Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar presentes para aquelas crianças que, por ventura, o pai e a mãe não têm condições de comprar para ele um presente no dia de Natal. A gente vai conversar com o Alex, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha. Alex, uma campanha que já foi feita a primeira em 2019, em 2020 não teve, mas esse ano agora terá. É, boa tarde. Infelizmente, o ano passado eu estava com essa ideia de fazer, mas veio a pandemia, a gente também tem que respeitar, tem o distanciamento, não se envolve criança aí, que você tem que estar todo com um cuidado maior, né? Então, infelizmente, não pudemos fazer esse projeto no ano passado, mas esse ano, graças a Deus, a pandemia deu uma diminuída com essa vacina que vem chegando. Então, decidir dar início ao projeto, que não é um projeto muito fácil de fazer, entende? Porque, assim, depende muito da sociedade, depende muito do comerciante, do empresário, para que possa estar adotando essas cartas. Porque, assim, essas cartinhas que eu recebo, que eu pego na escola, eu entrego para a empresa, para a população, para a sociedade que quiser adotar. Então, o pessoal pega essa carta, leva para casa, vai escolher a carta que tem um presente, vai estar o nome da criança, ele vai estar lá pedindo o presente que ele quer. Então, não é um presente caro, é uma coisa simples, né? O ano passado teve muita cesta básica, a gente pediu comida, inclusive uma criança pediu feijão na hora da cesta dela. É uma coisa, assim, que você sabe que hoje a molecada pede muito presente, muita coisa, mas essa aí foi uma coisa que mexeu muito com a gente. E esse ano também não é diferente, né? Esse ano também a gente estava observando as cartas durante a triagem, tem algumas coisinhas também. É carrinho simples, é boneca, é mochila, é lápis de cor e, por fim. Então, assim, esse ano já peguei as cartas agora ontem, né, à tarde, já entreguei algumas empresas. E eu busco parcerias, né, para fazer esse projeto, inclusive quero agradecer a vocês do Estúdio Marcos TV, o Rolinho Notícias, que está nos apoiando nessa causa. Sempre apoiou, está sempre com a gente aí nessas ações, né? Porque não é só esse Natal, Soledade, tivemos no final do ano dos moradores de rua, você se lembra também. Então, assim, eu quero pedir que a sociedade, inclusive os empresários, né, as pessoas que possam estar nos assistindo agora, possam estar me procurando, ligando no meu telefone, pedindo essas cartas. Eu tenho 140 cartas, se não me falha a memória, então são muitas cartas. E eu preciso que essas cartas estejam adotadas até o dia, mais ou menos aí, até o dia 10 de dezembro, para que o dia 15 de dezembro eu esteja recolhendo essas cartas, junto com o presente, para que eu possa fazer essa entrega. Como que funciona essa entrega, gente? Muitas pessoas estão confundindo, ah, eu vou adotar a carta, então eu vou lá comprar o presente e vou levar para a criança. Não, Natal Solidário é do Papai Noel, que as crianças escrevem pedindo a carta, pedindo para o Papai Noel levar o presente até as suas casas. Então, assim, quem for adotar a sua carta, pega a cartinha, vai lá, compra o presente, né, anexa, grampia, ou coloca na sacola a cartinha, que lá tem o endereço da criança, tem o telefone do pai, da mãe, né, do responsável, e me entrega esse presente. No dia 22, aproximadamente, dia 22, dia 23, não sei como que vai ser, vamos fazer a entrega desse presente na casa de cada criança que escreveu, pedindo aquele presente. Então, assim, eu dependo muito, como eu falei, da sociedade, dependo do empresário, para que possa estar nos ajudando. Alex, essas cartas, então, já foram escritas, né, hoje você não vai mais pegar pedido, né, já se encerrou, né, para quem for participar. Realmente, as cartas já foram escritas, eu pedi, tem uns 10 a 15 dias, né, que solicitei foi da escola João Batista. Por que que eu peguei a escola João Batista? É a escola da Cidade Alta, onde atende a maioria das crianças, são crianças da família baixa renda, pessoas que não têm condições de comprar um presente, de comprar um brinquedinho, então, eu peguei dessa escola e levei dessa situação, né. Como eu falei, eu sou sozinho no projeto, né, contando com alguns parceiros, como vocês, que estão nos ajudando aí, divulgando essa ação, não fica difícil você pegar, eu queria pegar da sociedade de rolinho de moro inteiro, mas como que a gente faz isso? Não dá conta, né, é muita criança, é muita coisa, você não consegue fazer isso sozinho. A partir do momento em que não há um conjunto de pessoas que está apoiando a causa, aí sim você consegue entender essa demanda. Quem sabe o ano que vem, para o próximo ano, as coisas melhoram, né. Mas as cartas já foram escritas, já estão comigo essas cartas, então, o prazo de entrega já encerraram as crianças da escola. Gente, lembrando que é só da escola João Batista, não pode ser criança de outro lugar, ah, eu estou aqui e vou escrever uma cartinha lá para o Papai Noel. Não, não pode, porque, assim, é aquilo que eu falei, estou sozinho no projeto, eu dependo de outras pessoas. Porque eu faço um compromisso de pegar aí 200, 300 cartas e não são todas adotadas e as crianças estão esperando o Papai Noel chegar com presente e não vai chegar, e aí vai frustrar a criança. Então, assim, já passou o prazo, já estão comigo. Quem quiser adotar essa cartinha, posta me ligando no meu telefone, 98435-5895, né. E também o WhatsApp, vamos chamar no WhatsApp, Alex, como é que eu faço para pegar as cartinhas? Se não puder ir lá buscar, eu entrego, vou na casa, vou no comércio, onde tiver eu levo a cartinha. Comprou o presente, é a mesma coisa. Não pode me entregar, eu vou lá e busco o presente. Então, sim, vai ser tudo transmitido, acredito que vocês vão estar acompanhando também nessa data para vocês estarem sabendo que realmente está sendo entregue esses presentes.